Olá amantes dos caminhões, sejam bem-vindos ao canal do MAPA. Mais um vídeo da série do Xtreme Trucker e agora nós estamos nas terras geladas lá do Alasca. E surgiu esse rodotrem aqui de peças de veículo para eu transportar. Então vamos lá, seguindo a nossa série de rodotrens do Xtreme Trucker 2. É um rodotrem flatbed com um container em cima. Legal. Legal, legal. Estou com 25,44 aqui. Legal, hein? Pra onde que eu fiquei? Ah, tem aqui pra lá. O pessoal que queria que eu jogasse na câmera interna. Esse é o interior que está certinho, está bonitinho. Tem até as informações de painel aqui. Então vamos lá. Esse mapa aqui na estrada da neve, ele é um pouquinho complicado por causa da falta de aderência. Então você tem que dirigir com cuidado porque se você perder a aderência, o caminhão derrapa e você vai pra fora da estrada. E se for pra fora da estrada, já era. Perdeu a carne. E se for pra fora da estrada, você vai pra fora da estrada. Olha lá o rodotrenkä streamlined. Aqui está o rio. 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 Ele é um jogo diferente dos outros jogos da SCS, olha o gelo aqui, ele é um jogo que você só tem que entregar carga, você não tem caminho próprio, nem nada disso. Aí você entrega a carga e diz adeus e voa. E é engraçado que esses rachados que tem aí, tem que tomar cuidado, senão se você fica muito tempo em cima deles, eles quebram e o caminhão afunda na água que tem por baixo do gelo, lembrando que eu estou numa região que essa parte aqui é um rio, estou em cima de um rio, olha o rapaz que tomou, hein? Olha, rapaz, o caminho eu estou patinando. Está patinando, Gil. E aí Vamos lá. 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 Até a próxima. Vamos lá.